Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Continuaremos a falar da Lei 334 de 2017 de Osasco, o concurso da Guarda Municipal de Osasco. Beleza? Vamos aqui discutir ponto por ponto para você ficar bom nessa matéria e com certeza gabaritar qualquer questão que por acaso caia no seu concurso, tá bom? Mas antes, porém, mais uma vez, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like aqui no vídeo, é muito importante, ative o sininho das notificações. Bom pessoal, sem mais delongas, vamos trazer aqui o nosso slide para a gente discutir alguns aspectos, tá? A gente já falou do primeiro momento, né? E agora, que é quem sou eu, depois vocês vão ver isso aqui. Vamos ver agora, pessoal, as atribuições, tá certo? As atribuições dos cargos, né? da Lei 334 de 2017, que é a lei que realmente reestrutura a Guarda Municipal de Osasco. Beleza? Então vamos iniciar aqui com o inspetor regional. Beleza, o inspetor regional, pessoal, ele tem diversas atribuições, dentre elas, vamos lá, apoiar o comandante e subcomandante na gestão da corporação, distribuição e supervisão das ordens emanadas, tá certo? Representar a instituição junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, quando designado para esse fim. Vamos imaginar que o comandante e o subcomandante estejam fazendo uma outra coisa, ou estejam impedidos naquele momento de fazer, de representar a Guarda Municipal. Então, designado aí o inspetor regional, ele pode representar a Guarda nesses aspectos aí. Uma outra atribuição extremamente importante é supervisionar as classes diretamente abaixo da carreira hierárquica, devendo tomar providências saneadoras, dar encaminhamento e comunicar de imediato as alterações e irregularidades percebidas durante o curso das funções diárias para a manutenção da hierarquia e disciplina da corporação. Então, se eu tenho um inspetor regional aqui, ele vai fiscalizar, ele vai supervisionar quem? O inspetor vai supervisionar as classes distintas e pode supervisionar aí os guardas municipais, né? Os guardas municipais, beleza? Então, nas classes inferiores, ele pode fazer a supervisão. Claro que, geralmente, ele vai manter contato com esse cara aqui, né? Com o inspetor, né? E cada um no seu quadrado e vai descendo, beleza? Então, veja aqui que são diversas atribuições, né? Do cargo aí de inspetor regional, que é aquele que está lá em cima, né? Claro, que tirando das duas funções principais, que é de comandante e subcomandante, né? E vem o inspetor regional aí para dar um apoio, né? Ao comandante e ao subcomandante. Eu vou colocar aqui o slide maior, porque fica melhor de você... E você visualizar. Bom, as outras atribuições é a de inspetor, tá? Qual é a atribuição do inspetor? A ação do inspetor é caracterizada pelos hábitos de planejar... Veja as palavras-chave, tá? Planejar, orientar, coordenar, acompanhar, controlar, fiscalizar e apurar o quê? Responsabilidades, cumprir e fazer cumprir designações e ordens emanadas. Apoiar a cadeia hierárquica, ascendente e descendente, tanto para cima com o inspetor regional, quanto para baixo, para os demais cargos na carreira. Então ele vai ter que apoiar a cadeia hierárquica, tanto ascendente quanto descendente, buscando a harmonia e a coesão destas esferas. A atuar para que sejam realizados os trabalhos dentro dos preceitos legais, da manutenção dos direitos humanos, da hierarquia e da disciplina. Também ele pode fazer o quê? Realizar rondas, gestão de núcleos, representação da instituição quando incumbido dessa função, empenhar-se para o bom andamento do serviço. Vamos imaginar, comandante subiu quando a gente não pode, o inspetor regional também não pode, então subiu para o inspetor representar a instituição em alguns lugares. Continuando, utilizar ferramentas de gestão pertinentes a cada missão designada, na busca de soluções e novas propostas com fulcro na visão e missão da Guarda Civil Municipal de Osasco. Então ele vai utilizar ferramentas de gestão, para quê? Para conseguir chegar aos objetivos das missões, saber por onde vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer, finalidade de quê, o que pretende buscar. Enfim, ele tem todos esses aspectos de buscar nas ferramentas de gestão as missões designadas. E exercer funções, atividades e atribuições correlatas. Agora vamos aí para a classe distinta, galera. A classe distinta deve ser o principal auxiliar do inspetor. Estou voltando, nós temos aqui o inspetor regional, o inspetor e a classe distinta. Então o principal auxiliar do inspetor é a classe distinta. Então, ele é o principal auxiliar. Quando do impedimento deste e designado para tanto, é também seu substituto imediato. Pergunta de prova. Quem é o substituto imediato do inspetor? Aí você vai para baixo. É quem? A classe distinta. Tá certo? Também é o seu substituto imediato. Intermediário na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, à instrução e aos serviços gerais, cuja execução cumpre-lhe executar e fiscalizar as ordens emanadas através do contato direto com as guardas municipais. Com os guardas municipais, exerce sua função em todos os setores da unidade, usando-a com a iniciativa necessária e sob sua inteira responsabilidade. Zé lá pelo bom andamento dos trabalhos, da hierarquia e da disciplina, buscando soluções e ou encaminhamentos necessários para suprir as demandas. Também, pessoas, que é importante, tá? Auxilia na confecção das escalas para a cobertura dos postos e a composição das guarnições e das viaturas. Então, ele auxilia no quê? Na confecção de escalas. Guarda XY, escala Z. Guarda W alguma coisa, escala M. Tá certo? Horário tal, posto tal. Então, ele auxilia nessa confecção. Ele produz sozinho a confecção? Não. Ele auxilia na confecção. Fiquem atentos às palavras-chave, pessoal. Propiciar a integração da tropa com a linha de comando, sendo para seus subordinados o Norte a ser seguido e procurado para a indicação de pessoas e setores a serem consultados quando a demanda fugir de sua alçada. Promover a valorização da vida e dos direitos fundamentais, tanto do público interno quanto externo. Exercer funções, atividades e atribuições correlatas. Tá certo? Agora, vamos ver as atribuições da Guarda Municipal. Primeira, segunda e terceira classe. Na verdade, a Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal, deixa eu voltar aqui. A Guarda Municipal, pessoal, ela tem, na verdade, o intuito de executar. Quem vai executar as tarefas, digamos assim, as missões, é a Guarda Municipal. Então, a galera de cima planeja, a galera de cima organiza, a galera de cima dá as missões e a Guarda vai lá e vai executar o que foi dado. Tá certo? Então, vamos lá. Toda hora está aparecendo isso aqui, né? Deixa eu só configurar aqui para não aparecer mais essa situação do like aqui. Toda hora está pedindo like, né? Pronto, agora não vai mais aparecer mais o like. Ih, rapaz, apareceu. Estou continuando aqui. Qual é a primeira atribuição da Guarda Municipal? Executar as ordens emanadas pelos superiores e hierárquicos, primando pela legalidade e a manutenção dos direitos individuais previstos na Constituição Federal. Executar seus trabalhos em todos os locais para os quais for designado, dentro do município, em horários e escalas determinadas. Dirigir com presteza e responsabilidade os veículos oficiais destinados para a realização dos trabalhos, desempenhando também a função de encarregado de viatura, primando pela segurança e correção no desempenho dessas atribuições, desenvolver atividades administrativas. Zelar pela fidelidade na execução de suas missões, as desempenhando com urbanidade para com os cidadãos, seus pares e respeitando a cadeia hierárquica. Atuar nas políticas de ordenamento urbano e posturas municipais, auxiliando demais órgãos municipais. Vamos imaginar a seguinte situação, agora com o período do Covid. E aí o que acontece, pessoal? Faz aquelas blitz educativas para a questão das barreiras sanitárias e aí vai precisar da força da Guarda Municipal. A Guarda Municipal também está aí para apoiar as outras secretarias. Claro que a Secretaria vai oficiar a Guarda Municipal responsável pela Guarda Municipal, que este vai fornecer guardas para trabalhar, para ajudar nesta importante missão. Então veja que também pode servir de apoio para as outras secretarias em importantes missões. Agora, período de pandemia, teve as barreiras sanitárias. Mas provavelmente você, quando andou, verificou que existia ali Guarda Municipal, né? Além do pessoal da saúde, né? Além dos profissionais da saúde, já havia também Guardas Municipais. Beleza? Então, continuando aqui... Agora não apareceu mais o like, nem o gostei. Exercer funções e atividades de atribuições correlatas, né? Também avançando, pessoal. Olha só. Todas essas atribuições estão no artigo 4º, que é o que nós fizemos em uma tabela e colocamos. São atribuições que estão no artigo 4º da lei. O parágrafo único é de extrema importância. A lei é com atenção o parágrafo único. Ele diz o quê? Para os cargos de inspetor regional, inspetor e classe distinta... Presta atenção. As atribuições de cada um destes cargos abarcam as funções já agregadas ao longo da carreira. Só não entendi. Você viu que aqui eu trouxe diversas atribuições destes cargos aí. Quais são os cargos? Inspetor regional, inspetor, classe distinta e guarda municipal. Guarda civil municipal. Se, por exemplo, antes dessa lei, vamos supor que o classe distinta desempenhava uma função X, né? Mas não está aqui na lei. Mas ele sempre desempenhou essa função. Então, essa agregou as atribuições dele. Ah, o inspetor lavava carro todo dia. Claro que isso aí também é força a barra, né, professor? Beleza, beleza, beleza. Então, continuando, pessoal. Parágrafo único. Se esses cargos já praticavam funções antes, ela vai se agregar às funções ao longo da carreira. Importantíssimo. Continuando, nós falamos dos cargos, tá certo? É importante a gente frisar isso. Nós falamos dos cargos. Agora nós vamos falar das funções da guarda municipal de Osasco. Existem duas funções, tá certo? Que é de um comandante geral e de um subcomandante, tá certo? Então, vamos maximizar aqui. Então, nós temos aí duas grandes funções, né? Que é uma função. Nós temos uma função de comandante geral e uma de subcomandante. O comandante geral, ele vai ser o diretor... Quem, na verdade, vai ser... Na verdade, quem vai ser o comandante geral? Quem vai ser o comandante geral? Vai ser o diretor de departamento da segurança urbana. Exercerá a função de comandante geral. Então, o diretor... Só onde tá esse diretor? Só que na lei não fica claro, mas provavelmente deve ser um cargo, né? No âmbito da administração pública de Osasco, né? Então, o diretor do departamento de segurança urbana vai ser o quê? O comandante geral, tá certo? Esse diretor, ele deverá possuir, obrigatoriamente, diploma ou certificado de conclusão de ensino superior com histórico escolar aprovado pelo Ministério da Educação. Então, eu tenho que o diretor de departamento de segurança urbana, ele vai ser o comandante geral. Só que pra ele ser comandante geral, ele vai ter que possuir o quê? nível superior, tem que ter nível superior pra exercer esse cargo aí de comandante geral. Tá certo? E por óbvio, diretor de departamento de segurança urbana. Beleza? Então, avançando aqui, pessoal. Vamos ver aqui as atribuições do comandante geral. São diversas atribuições que você vai resolver este problema apenas lendo várias vezes, né? pra memorizar. Então, atribuição do comandante geral, né? aprovar e submeter ao secretário municipal de segurança e controle urbano o planejamento estratégico do departamento de segurança urbana identificando as metas, os objetivos e os indicadores a serem alcançados. Então, veja aí que tá lá no campo lá do planejamento, né? Ele vai aprovar, ele vai aprovar e submeter ao secretário, né? O secretário de segurança e controle urbano, né? O planejamento estratégico do departamento de segurança urbana, tá? Estabelecer as normas gerais de ação e manuais de procedimento da Guarda Civil Municipal O comandante geral também vai instituir normas internas observada a legislação em vigor para a concessão da cautela e do porte de arma de fogo funcional e particular do efetivo da Guarda Municipal Delegar aos seus subordinados poderes pertinentes a cada cargo para que se faça cumprir os desígnios da Guarda Civil Municipal primando pela manutenção dos direitos humanos, da hierarquia e da disciplina Além disso, cuidar da formação, aprimoramento, treinamento e desenvolvimento de seus integrantes tanto para o cumprimento da legislação quanto pela primazia dos serviços oferecidos pela Guarda Civil Municipal Além disso, orientar a definição de metas, acompanhamento e avaliação dos resultados para atividades da Guarda Civil Municipal São só essas? Não tem muito mais, pessoal Comunicar à autoridade superior fatos de natureza grave ocorridos na Guarda Civil Municipal solicitando as necessárias intervenções O comandante geral verificar que houve ali violações das normas comportamentos inadequados por parte da Guarda Civil Municipal vai comunicar imediatamente à autoridade superior Além disso, representar a corporação em todas as oportunidades que se apresentar essa demanda devendo indicar um representante quando houver impossibilidade de sua participação Responder dentro dos parâmetros legais e de tempo as solicitações dos meios de comunicação de organizações públicas e da sociedade quanto às atividades desenvolvidas pela Guarda Civil Municipal Elaborar um conjunto com sua equipe Elaborar em conjunto com a sua equipe e outros órgãos do município estudos de impacto na segurança local provenientes de grandes obras de acordo com as disposições do plano diretor vigente Então, uma atribuição extremamente importante isso aqui Exercer funções de atividades e atribuições correladas Todas essas aí são atribuições do comandante geral Pessoal, o subcomandante, tá? O subcomandante será designado dentre os inspetores regionais Então, quem pode ser subcomandante? Os inspetores regionais Professor, não há nenhum inspetor regional na Guarda Civil Municipal Aí você abaixa o nível, né? Você vai lá para os inspetores Se eu tenho... Não tem inspetores regionais Então eu vou lá para os inspetores Os inspetores poderão exercer essa função já que se não tiver inspetores regionais Tá certo? E onde é que tá isso? Onde é que tá isso? O subcomandante será designado dentre os inspetores regionais de carreira pelo comandante com a anuência do prefeito, né? Observando-se o disposto no artigo 35 desta lei Que é exatamente o que eu falei Ó Excepcionalmente Excepcionalmente Até que se realize o respectivo concurso de acesso para progressão ao cargo de inspetor regional os cargos em funções de inspetor regional comandante e subcomandante serão temporariamente providos pelos inspetores de carreira conforme a designação do prefeito do município de Osasco Então vamos agora para a extensa para a extensa quantidade de atribuições Deixa eu maximizar aqui a tela Pronto, vamos lá Subcomandantes Atribuições Formular e propor com seus subordinados em conjunto com o Comando Geral da Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Segurança e Controle Urbano o planejamento estratégico das áreas subordinadas identificando objetivos e metas a serem alcançados Analisar e propor estudos e ações de modo a maximizar a utilização dos recursos humanos e materiais a fim de atingir os objetivos traçados pelo Comando Geral da Guarda Civil Municipal e Secretaria de Segurança e Controle Urbano Ainda Elaborar estudos e projetos assim como elaborar pareceres propostas referentes à atuação da Guarda Civil Municipal no município bem como de parcerias e convênios com as secretarias e com os órgãos do Estado e Federal assegurar que as determinações emanadas dos órgãos em níveis hierárquicos superiores sejam transmitidas a toda a corporação a fim de garantir a uniformidade das informações e consecução dos objetivos traçados Apoiar as áreas subordinadas de modo a alocar os recursos humanos e materiais existentes a fim de propiciar o atendimento de apoio às ações definidas como prioritárias pelo Comando Geral da Guarda Civil Municipal e pela Secretaria de Segurança e Controle Urbano bem como propôs estudos no sentido de majorar esses recursos quando necessário além disso cumprir e fazer cumprir as ordens e orientações emanadas pelos superiores e hierárquicos ele tem que cumprir e fazer cumprir atuar para que os titulares de cargo de chefia tenham a capacitação adequada de modo a otimizar a gestão de recursos humanos e materiais além da promoção de um relacionamento justo para com seus subordinados utilizar métodos de avaliações de desempenho para fins de reconhecimento e indicação para elogios láureas e demais honrarias aos integrantes da Guarda Civil responder pela disciplina da corporação e atuar para que o regulamento disciplinar seja seguido tomar medidas apuratórias e saneadoras com vistas à manutenção da hierarquia da disciplina e dos direitos individuais exercer funções e atividades e atribuições correlatas bom agora vamos depois que a gente falou dessas atribuições e aqui pessoal não tem segredo para você saber essas atribuições é lindo relendo 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 o que a banca vai fazer vai pegar uma atribuição lá do comandante e vai botar na atribuição do subcomandante e o contrário também vai ficar brincando com isso aí então você realmente tem que saber quais são as atribuições do comandante e quais as atribuições do subcomandante tá certo bom avançando vamos trazer agora a questão da do ingresso na carreira muito importante qual é a forma de ingresso na carreira primeira forma de ingresso é a que está prevista na constituição federal né pessoal é o concurso público tá é o concurso público você vai ingressar na carreira da guarda civil municipal primeiramente no cargo de guarda civil municipal terceira classe beleza então a forma de ingresso é o concurso público e o regime aqui né o regime jurídico o regime aqui é o regime estatutário pessoal estatutário ou seja eles são regidos por um estatuto certo por isso que é estatutário é os requisitos né para o ingresso na carreira né ter idade mínima de 18 anos tá ter idade mínima de 18 anos idade máxima de 35 anos escolaridade ter ensino médio completo altura mínima de 1,60 esses são os requisitos importantes aí você poderia estar perguntando é mas aí no fere o princípio da isonomia no caso aí tá colocando idade altura essas coisas não caso como isso aqui guarda municipal polícias militares é carreira militar né pode colocar idade máxima né exige até uma súmula né a súmula do STF que é a súmula 683 que diz o seguinte o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7 é inciso 30 da constituição quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido então um cargo como esse é justificável né ter uma idade aí máxima de 35 anos uma pessoa já de mais idade talvez não tenha um desempenho melhor né pra correr atrás de alguém fazer algum exercício físico mais avançado ali né então realmente a idade é um fator né preponderante a altura também né por isso que tem a idade máxima mínima e a altura são apenas esses requisitos aqui deixa eu maximizar a tela mais uma vez são apenas esses requisitos não vamos lá os requisitos estão no parágrafo único do artigo 6 vamos lá os candidatos o candidato deverá comprovar nacionalidade brasileira então ele tem que ser brasileiro né brasileiro ter que estar kit né com as obrigações militares e eleitorais beleza é estabilitado né ter habilitação de acordo com o código de trânsito brasileiro aqui não especifica a categoria né mas isso tem que estar habilitado ter nível médio o restante nós já falamos né ter a idade a altura nós já falamos aqui no slide anterior então ser brasileiro ter nacionalidade brasileira ter carteira nacional de habilitação aqui não especifica a categoria até o presente momento né talvez tenha alguma lei que alterou ou não foi colocado aqui na lei mesmo bom são esses os requisitos agora pessoal vamos falar agora do concurso público para ingresso né quais são as fases como é que é feito né então vamos lá vamos lá então o concurso ele vai ser em três fases né eu tenho uma primeira fase aqui de provas ou provas e títulos tá eu tenho uma segunda fase que é o TAF né famoso TAF que é o teste de aptidão física claro não só o teste de aptidão física né mas física mental e psicológica essa é a segunda fase né tem o TAF aqui que é aptidão física aí você vai ter que fazer os exames mental e psicológico né e tem uma terceira fase aqui que é a idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o poder judicial estadual, federal e distrital tá então essa aqui são as três fases né do concurso público é fases que são classificatórias e eliminatórias beleza então só recapitulando eu tenho uma prova é de provas e provas é tem prova ou provas e títulos né pode ser obviamente objetiva ou discursiva mas prova de títulos tem a segunda fase que tem um teste de aptidão física mental e psicológica e o resto é verificar realmente a vida pregressa do cidadão né vai pegar as certidões de antecedentes criminais né você vai ter que comprovar a idoneidade aí nessa terceira fase tá certo avançando artigo 7 parágrafo único outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal os critérios de idade e altura serão exigidos pela peculiaridade da função a ser desempenhada eu acho que essa aqui é o último slide é então pessoal esse bloco aqui nós encerramos por aqui tá mais uma vez galera agora eu vou colocar porque eu quero colocar tá mais uma vez deixa o like no vídeo é muito importante inscreva-se no canal se ainda não é inscrito tá ative-se as notificações para quando eu colocar um novo vídeo aqui desta aula desta lei você saber tá eu espero de coração que você tenha gostado né o objetivo aqui é te estimular a ler a lei ler a lei seca mesmo várias vezes que você vai ver como o seu desempenho na aula da prova vai ser bem alto em relação a responder as questões desta lei né a leitura da lei seca ela é muito importante beleza então sem mais para o momento pessoal tchau tchau tchau